Eu tenho uma música pra cantar pra vocês, sobre o boi da cara preta, boi, espera aí, deixa muito like, se inscreve no meu canal e faça chegar o fim de um inscrito, então bora lá? Boi, 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 boi da cara preta, pega o seu menino que tem medo de careta, boi, 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 boi da cara preta, pega o seu menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi do Piauí, pega o seu menino que não deixa dormir. Boi, 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 boi do Piauí, pega o seu menino que não quer dormir. Boi, 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 boi da cara preta, pega o seu menino que tem medo de careta. Se inscreva no meu canal e faça chegar aos 100 mil inscritos. Tchau! Um lindo beijão. Boa noite.